Galera, olha, essa aqui é a Raíssa, a gente tá no famoso criativo, porque eu consegui, não tem aqueles botão que eu falava pra vocês? Um dia eu falei com a minha irmã assim, ó, irmã, tô curioso pra saber o que esse criativo e aventura faz. Aí eu cliquei em aventura, aqui ó, eu cliquei em aventura e eu não consegui quebrar nada, ou seja, eu tava no modo aventura, uma ovelha rosa, ela é lendária. Galera, ó, mas aí eu apertei em criativo e entrei no criativo, aí eu fiz esse mundo plano e eu e a Raíssa vamos jogar, Ô, você tá voando. É, gente, porque ele fez esse mundo... Esse app que tá dando cem reais. Galera, tinha passado anúncio, aí eu pausei.